Toma uma bola na defesa, numa boa. Arbitragem confirma, mais um minutinho de acréscimo. Griezmann cruza, na área. Golaço! Gol! Que bicicleta! Uma pintura! Palmas de pé pra você! Perda a pé SAIT FR! Galvez, se inscreva no sino Para entrar no campo. Gota no disponível e porque por Georgia Eu, cai na gente já já chamou planos Deram área! Luz do dia? Que bicicletas no parte do Brasil? HHHH! Recicletas!